Live maravilhosa, preparada para vocês, com grandes convidados, com três maravilhosos convidados que vão estar participando dessa live. Sim, uma live que realmente vai trazer bastante conteúdo para todos nós. Como assim, Anderson? Sim, estamos aqui hoje para mostrar para os senhores como que o poder do networking, como que você conhecer pessoas e como a habilidade dessas pessoas podem sim agregar para você, tanto agora quanto no futuro. Vamos esperar o pessoal chegar, vamos dar um tempinho para o pessoal chegar, enquanto isso vou colocar uma música selo aqui para nós, violoncelo, que é maravilhosa para todos nós. É interessante notar que nós temos o poder de transformação, sim. Por que nós temos o poder de transformação? Porque quando nós conhecemos a pessoa certa, e essa pessoa nos indica o caminho certo, só um minutinho, gente. Só um minutinho. Oi, meu amor. Vida. Tá, tá aí. Tchau. 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 Pessoal, voltei Por quê? Porque a minha esposa Acabou de chegar E eu tive que abrir o portão pra ela Voltei pessoal, vou ver se o Lando Consegue entrar ao vivo Já pedi pra ele participar E aí meu querido, como é que você tá? Tudo bem, e aí? Como é que você tá? Tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus E vocês aí, tudo bem? Graças a Deus, tranquilo Há quanto tempo, hein? Como é que tá as coisas por aí? Tá tudo bem Você tá me ouvindo direito? Tô ouvindo bem, só que eu não tô conseguindo enxergar a sua imagem Você acredita? Eu tenho que apertar na câmera, né? Não, eu entendi É porque tem uma câmera aqui Eu não apertei na câmera, não Ah, entendi, entendi Você não conseguiu apertar a câmera, não, Lando? Porque eu tô escutando a sua imagem Peraí que eu tô vendo aqui Eu quero ver a sua imagem, entendeu? Ah, agora sim, meu querido Ah, tá Agora melhorou Me fala, me fala de você Como é que tá sendo a sua vida aí? O que você conta de novo pra nós aí? Rapaz, aqui a gente tá no dia a dia Na correria direto Não pode parar, não Não tem como parar, né? Não tem não A gente tem que ir cada dia em busca de solução De alternativa Exatamente Não pode parar, não Muito bem Soluções, alternativa Buscar alternativa Lando, você pode contar um pouquinho Da sua história Como, antes de mais nada Se apresentar Falar quais são suas metas O que você pretende Do seu futuro Como pessoa e como profissional Para a área da reciclagem Como pessoa E depois como profissional Você pode falar isso pra gente, meu querido? É Ô Andros Eu me chamo de Orlando, né? Manuel Mas tá escrito Orlando Reciclagem Sou daqui da cidade de Mirante Na Bahia E trabalho já há seis Quase sete anos com reciclagem E aqui no meu município Por ser um município pequeno Você tem que ir além daquilo Porque o suporte Que a gente tem Não é um suporte assim Como deveria, né? A gente precisa Que toda Toda a população Se sensibilize Em relação a essa questão ambiental E nos ajude Porque Eu já Eu quero agradecer Todas as pessoas Que tem muita gente Que coleta o material Separa o material E tem gente Que vai levar Onde eu estou Vai me procurar onde eu estou E vai levar esse material Isso é gratificante Isso a gente sabe Que as pessoas Já estão começando A preocupar Com a questão ambiental E para que isso aconteça A gente precisa Que essa população Pega um hábito De separar seus materiais Recicláveis em casa A gente sabe Que é uma sustentabilidade Gera uma renda É uma renda que Quando você No dia a dia Você vai aprendendo A desenvolver ela Ela gera uma sustentabilidade Nós sabemos Que esse material Que a gente coleta O PET O PAD Todo tipo de plástico É um material Que é produzido E ele pode ser reutilizado E ser beneficiado Então fazendo isso Ele vai gerar uma renda Que essa renda Há 10, 12 anos atrás Ela não existia No município Mesmo pouco Ela não existia Que esse material Era aterrado Queimado E vem vários fatores Em cima disso Quando você queima Você enterra Você está causando Um dano ambiental E quando a gente Está nessa linha de frente Que eu chamo Os recicladores Os guerreiros Do meio ambiente Que são eles Que trazem Busca alternativa O sacrifício Tem gente Que coleta No carrinho de mão Coleta de qualquer forma Quando a pessoa Tem um objetivo Ela vai de qualquer jeito Independente Da circunstância Que ela está passando Ela tem que ir Em busca daquilo E você não pode olhar Se alguém está vendo Se alguém vai ver Se alguém está achando bonito Que isso é um papel De todos A questão da reciclagem É um papel de todos E eu faço Com muita dedicação Não é fácil Em município pequeno Porque Os materiais Que a gente coleta Não é muito material Para ter renda maior Você tem que ter Muito material Para que isso aconteça Precisa de muito mecanismo Muitas pessoas Nos ajudar Nos ajudar Deslocar o material Ajudar a separar Para você ter material Para ter uma renda Como você não tem o suporte Porque eu sempre vejo Assim O reciclador No município pequeno Principalmente no município pequeno Tem a época Da chuva Você fica muito impossibilitando Você fica muito impossibilitado de estar exercendo essa função Nós sabemos Que esse material Ele é produzido Ele pode ser reutilizado Que da onde ele veio Ele pode ser reutilizado de novo E ser Beneficiado em outra matéria Você disse Algumas coisas Interessantes Se você permitiu Falar um pouco A vida que você me disse Por que? Landa Nós temos que enxergar o seguinte A questão ambiental Ela é de todos É minha É sua Da nossa família Da comunidade Que nos cerca Do município Das autoridades Competentes Entre aspas Muito entre aspas Porque tem muitas autoridades competentes Que não estão Nem aí Essa é a grande realidade Nosso Brasil Ele é gigante Se as pessoas Colocarem a mão na consciência Mudarem a maneira de pensar E colocar O mínimo Dentro de casa Separar o material De forma adequada Para a pessoa Como você deixou bem claro Que busca até Com piruzinho Carrinho de mão Ela consegue Ter uma renda Por que? Você sabe Que na verdade Cada tipo de material Eu não sei Como é na sua localidade Mas pelo menos Aqui na minha localidade Tem empresas Especializadas Que realmente Elas Trabalham em prol Da reciclagem Da Cientização ambiental Nossa região Também é dessa maneira Como é que as empresas Como é que a população Enxerga a questão ambiental? Aqui no meu município Tem bastante gente Que já enxerga Com um olhar diferente São aqueles que separam São aqueles que Pegam esse material Leva Tem bastante gente Que eu não vou nem citar Não Porque são bastante gente Que tem aquele dono De juntar Principalmente A classe feminina Tem as pessoas Masculina também Tem muitos Que já estão envolvidos Nisso Mas o ponto principal Que tem um cuidado Com isso É a mulher Porque a mulher Quando ela Pega o hábito De fazer aquilo Ela não deixa mais Ela tem uma preocupação Ela tem uma dedicação Com aquilo Então essa dedicação A gente precisa Que não só No município pequeno Mas no Brasil todo Que nós sabemos Que a reciclagem Hoje o meu município Eu fiz um levantamento Há uns dois anos atrás É uma média De 12 De 12 a 13 Tuneladas Por mês Mas eu não estou chegando Nem um 2% desse material Porque tem comunidade Distante Os povoados Os distritos Então esse material Uma parte pode ser Descartada Até de córrego Que vai para os rios Onde causa Grandes danos Nos bueiros Então quer dizer É um trabalho Que você tem que ter Uma preocupação Muito grande Uma dedicação mesmo Porque se nós Usamos esse material Nós pegamos uma garrafa A gente usa E jogamos de qualquer jeito No chão Então a gente tem que trabalhar Essa questão De conscientização Para que essas pessoas Tenham uma consciência De procurar Um local adequado Para descartar esse material É uma coisa Que eu sempre Bato na tecla Principalmente Nos nossos municípios Pequenos aqui da região Que é para criar Coletores Diferenciados Do lixo doméstico Do lixo Que vai para o lixão Para o aterro Para que essas pessoas Tenham o compromisso A dedicação A preocupação De levar esse material Reciclável E descartar Naqueles pontos Adequados Implantados na cidade Que tem como fazer isso Mas para que isso aconteça Precisa de muito apoio Principalmente dos poderes Os poderes Que tem como Preocupar com isso Que hoje a gente sabe Que tem Tem a questão Da lei ambiental E a gente tem que Preocupar com essa questão Só que as pessoas Muitas Não todas Mas leva assim No toninho aí Fulano está pegando Está bom Então é assim Só que não sabe A dificuldade do catador Que faz esse trabalho Não acompanha o dia a dia Porque a pessoa Que acompanhar Colar com o catador O dia a dia Fazer um trabalho De acompanhamento Durante um dia Ele vai ver Quanto é difícil Você fazer esse trabalho E você faz com amor Porque você tem preocupação Porque quando você Recicla esse material Você tem quantidade Você vai ter uma renda E quando você Não consegue Uma quantidade maior Sua renda Vai ser aquela toda a vida Então precisa De mecanismo De as pessoas Ter essa preocupação Como um todo São todos nós Descartando material Todo dia a quantidade material E nunca vai parar Outra coisa Que é muito importante Que vocês tenham claro É a questão Das pessoas Estarem envolvidas Porque Independente Do tamanho Do município Se as pessoas Elas estão Envolvidas Na questão Ambiental Na conscientização Ambiental E enxergar Que isso Antes de qualquer coisa É um benefício Para a geração Agora E para as futuras Gerações Porque a questão Ambiental A conscientização Ambiental Ela gera impacto Diariamente Como você falou São 12 toneladas Diária Na sua região Não são? Isso É Se você calcular De plástico Só material De plástico Papelão Essas coisas A média de 12 toneladas 13 toneladas Ou mais Por mês Que é produzida Na cidade De 10 mil De 11 mil Habitantes Você pensa o seguinte 10, 12 toneladas 12 toneladas Por mês Se você multiplicar Por ano Que é vezes 12 Dá 144 toneladas De resíduos Que nós produzimos Em outras palavras Essa quantidade De resíduos Se a pessoa tiver Um cronograma E um projeto Para que ela consiga Amenizar isso E também conseguir Concientizar as pessoas Da real importância De diminuir Os 3 R Reduzir Reutilizar E reciclar Porque quando a pessoa Tem essa consciência Ela consegue Deixar a cidade Mais limpa Consegue ter renda E ajudar também Aos recicladores Landa Eu vou pedir para você Falar As suas mídias sociais Para que a pessoa Possa entrar em contato Com você Para que você venha A instruir as pessoas A dizer qual que é A real necessidade E principalmente A real importância De ter uma consciência Ecológica Porque isso Afeta todo mundo Porque se deixarmos A cidade suja Vai entupuir Boeiro Boca de lobo Dentro da cidade Vai Fluir Vai ter poluição Visual Vai ter vários tipos De poluição Vai atrair Doenças Então quando a pessoa Consegue ter essa Conscientização Ou a gente consegue Trabalhar melhor Você pode falar As suas mídias sociais Para que a pessoa Entre em contato Com você Para que você possa Orientar Instruir Até mesmo dar uma palestra Você pode falar isso Para as pessoas Meu querido Eu tenho no Instagram Que é Lando Reciclagem 17 E tem o Facebook Também Jornal Manuel Que as pessoas Podem estar entrando Em contato E também pelo WhatsApp 988016936 Esse WhatsApp Também é da Tem da página Também Tem a página Jornal De novo Por gentileza O WhatsApp é 988016936 E E Pessoal E aí agora Por que O Lando Ele falou Uma coisa muito importante A questão Das mídias sociais Trabalharem Em apoio Ele falou Facebook O Instagram O WhatsApp Dele Lando Você também falou Que você tem Seis anos Mais ou menos Trabalhando com essa área Nesses seis anos De experiência Que você tem O que você pode Falar para as pessoas De fato O que você aprendeu Nesses seis anos De experiência Que você pode Trazer para as pessoas É assim Assado Que funciona De fato E precisamos Melhorar muito Nessa parte O tanto Que a gente Precisa aprender E melhorar As pessoas Começam a ter Mais consciência Você pode Trazer isso Para a gente Por gentileza É o seguinte O que eu percebi Nessa Nessa batalha De seis anos É uma coisa Muito importante Que a gente Detecta Muita coisa Que você vê Diferença Eu faço Um trabalho Também Na época Da chuva A questão Dos pneus Que acumula Água Pneus Bastante pneus E aí eu junto Esses pneus Procuro pessoas Que Para me doar Os pneus Pneus grandes Pneus de caminhão Para fazer Fósseis Você faz Uma fossa Você vai Economizar Muito material E você Dá também Localizando Um material Que ele vai Para o meio ambiente Ele também É uma matéria Que pode ser Reutilizada O reciclo Esse pneu E nisso aí Você percebe Que você Diminui a questão Do foco Da dengue Que é o trabalho De reciclagem Quando você mexe Com a reciclagem Você está cuidando Da saúde Só que muitas pessoas Não entendem Que a saúde E o meio ambiente Tem que andar junto Porque nós tem que Pensar E preocupar Com o nosso meio ambiente Como se fosse A nossa casa E eu vejo Que precisa Que as pessoas Entendam isso Não só na questão Da reciclagem Mas nós temos Também que preocupar Com a questão Do reflorestamento Que nós temos Nós temos Muito desmatamento E eu vejo Que eu planto ave E às vezes eu chego Num canto Num lugar que está negociado Eu procuro um pé de ave Eu planto ali Já tem pé de ave Que eu plantei Que já está dando Resultados Sombra Já está trazendo Uma questão Tudo envolve O meio ambiente Só que a gente faz isso Assim Por amor Enquanto eu vejo Tem uma vez Até instituição Que pode até nos apoiar Mas muitas vezes Tem aquele impasse De Ah, tem que fazer Tal documento Tem que fazer tal coisa E aí com aquilo Se você não meter a mão Você não for na prática Mesmo As coisas Não funcionam Porque no papel Nós temos muita coisa Mas se nós não pegar Aquilo que está no papel E ir para a prática Vai ficar toda a vida Assim A gente Cuidando 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 Buscando alternativa E não sendo Visto Como uma pessoa Que está fazendo Um trabalho social Não só para a sua renda Mas também Para a questão ambiental Para o mundo todo A gente pensa Não é só na gente É no mundo todo Como você falou aí Na futura geração Nós sabemos Que a futura geração Estão vir E nós precisamos Na futura geração Mais preparada E também Conscientizado O que é Cuidar do meio ambiente Onde eu vou Botar esse material Isso é reciclável Isso não é Nós temos Muitos material Matéria-prima Tem cidade pequena E se a gente for Pensar E fazer um trabalho De reciclar isso Certo Você não vai ter Quase lixo Para ser enterrado Porque muitos aterros Muitas cidades pequenas Aterros controlados Que não tem aterros ainda Então a gente sabe Que vai diminuir muito Porque o lixo A matéria Vamos pôr De alimento Esses lixos de alimento De cozinha Essas coisas E você pode gerar Um adubo orgânico Conscientizar as pessoas Para que use Como adubo orgânico E só vai por isso Só aquele que é Que é lixo mesmo Né Você falou uma coisa Muito importante O que que acontece Quando a pessoa Começa a enxergar Que todos nós Todos Todos Temos essa Responsabilidade Não só da reciclagem Mas também de reflorestar De plantar uma árvore Cuidar da árvore Cuidar da natureza Porque Quando a gente Trabalha Nessas duas Frentes Tanto da reciclagem Quanto cuidar Da natureza Isso é um bem Para nós Para o mundo Para nós E para as futuras Gerações Vou te contar Um exemplo Lando Eu não lembro O nome do país Mas eu vou colocar Na descrição Tem um país Parece pouca coisa Que esse país Fez Mas serve Para a gente Enxergar Que eles não Fazem mais De forma alguma Sabe aquela capinha Para pasta de dente Que a gente usa No Brasil Tipo papelão Sabe Sim Aqueles não Produzem mais Naquele país A pasta de dente Não vai mais Não vem mais Dentro Daquele Daquele Vólucro De papelão Eles reduziram A zero Não tem mais Papelão E pasta de dente O plástico Que eles fazem O tubo Também A quantidade De plástico É menor Você imagina O país inteiro Que não produz Mais Esse tipo De papelão Quanto que economiza De derrubada De árvores Entendeu? Com certeza O tubo Celulose Derruba o que? Árvores Então a consciência Que nós temos Que ter É mais ampla O que que você Pode falar Lando Para o pessoal Que você sente No dia a dia Quando você está Capitando reciclagem Quando você está Buscando a reciclagem O que que você sente Que você pode falar Assim para as pessoas Isso Se a pessoa Fizer isso Ela pode melhorar Um pouquinho Que seja A vida dela E das pessoas Que estão à volta dela O que eu penso É quando eu estou Do dia a dia Ali no trabalho Quando eu vou Para o aterro Onde o caminhão Descarta O material Que eu vou para lá O sol esteja frio Esteja quente Eu vou para lá Retirar aquele material De dentro Do outro material É um trabalho Assim Você tem que ter Eu já trabalho Nesse Dentro do aterro Que há mais de Três, quatro anos Que antes eu coletava Na cidade Agora eu tenho que Cair para dentro Do aterro Porque devido Transporte Essas coisas E lá eu já tenho Espaço junto E já uso Menos Eu desloco menos Mas eu fico Pensando lá dentro Do aterro Quando eu estou Revirando aquele material Para tirar a pet Tirar o praça Tirar o tanque Tirar o baldo Tirar o pneu Que eu tiro para fora Então Quando eu estou fazendo Aquilo ali Eu fico me imaginando Será que um dia A minha cidade Hoje Ela é uma cidade de 10 Vamos botar 11 mil habitantes Uma média Então Será que um dia A minha cidade Vai ter Eu não vou estar Tendo mais Esse trabalho De estar vindo No aterro Tirar esse material Que deveria ser Estar sendo selecionado Feito tipo Uma coleta seletiva Na cidade Para que eu só Para que as pessoas Tenham um espaço Para colocar esse material Para que eu não venha Para cá Porque você tirar Material de dentro De um aterro Controlado Você tem que ter Muito cuidado Você tem que ter Muita atenção Naquilo que faz Eu faço isso Quando você cuida Da natureza A natureza Está em sua volta Ela lhe protege Porque tantas coisas Que você passa Ali dentro Eu nunca senti nada Em questão de saúde Nada Graças a Deus Porque assim Eu vejo Quando você ama A natureza Você cuida Da natureza Com amor Ela está lhe protegendo Tudo que você está fazendo Ela está lhe protegendo Porque muita gente Pensa que a natureza Ela não vê O que a gente faz A natureza Muitas vezes As pessoas Pensa que a terra Não escuta A árvore Não escuta Ela não entende Nada Mas tudo Tudo que tem Em volta Nosso Sabe Todo o nosso Propósito Ou se for Um propósito Do bem A gente vai Estar tendo Bem Se for um propósito Do mal Você vai estar Causando mal Para aquele local E para você Também Então é um trabalho Que não é fácil Blog Santos Informa Ele elogiou O seu trabalho Belo trabalho Meu amigo E realmente Ele disse uma coisa Muito interessante É preciso mais apoio Do poder público Sim Orlando Como é que você sente A questão do poder público Do município Do estado Como é que você sente Essa questão Sente abandonado Ou que eles não estão fazendo nada Ou que eles estão nem aí Ou que eles fingem Que não estão vendo Porque quando a gente Começa a dar uma Complicação do poder público Você sente assim Porque eu sou uma pessoa Que eu vou para cima Do que eu tenho Objetivo de fazer E aí eu vou Converso com o pessoal Às vezes eu passo Informação com o pessoal Que precisa Aí você passa As informações Você fica esperando Uma ação Você passa Eu faço isso Todo mundo está me acompanhando No meu dia a dia No município Sabe como que é Que é um dever De todos Em relação Ao poder público A gente sabe Que temos apoio Mas não como deveria Se tem que ter Mais incentivo Tem que ter Até mesmo O poder público A prefeitura Junta A secretaria Tem a secretaria Da educação Secretaria do meio ambiente Que pode fazer Um mecanismo E criar uma divulgação De um trabalho De reciclar Dentro do município Você vai estar levando Informação para a população Que onde a prefeitura Os poderes Eles estão Junto Naquela ação As pessoas Vão ver com outros olhos Que as pessoas Vão enxergar Que não O poder público Está ali Está apoiando Aquela ação Que é uma ação Do bem Que quando você faz Esse trabalho Você está Você está Dando limpar A cidade Você está Dando cuidado Do nosso Do nosso município E às vezes Muitas pessoas Acham que Eu penso assim Que as pessoas Acham Não Ele faz aí Deixa ele fazer aí Do jeito que está bom Mas as pessoas Têm que sentir A gente tem que aprender Sentir o que o outro sente Então precisa muito Pessoal Vou pedir uma coisa Para vocês O Lando Deixou uma coisa Bem clara Aqui Sobre Conversar Nossa parte Também de conversar Sabe Dá uma chacoalhada No poder público Vou pedir a gentileza Para vocês que estão assistindo Pega o aviãozinho Aqui Compartilha Com o mínimo Cinco pessoas Para que essas pessoas Tenham ciência Do que realmente É necessário Comente aqui embaixo Sabe Dá um joinha Dá um like Porque isso aqui Vai fazer o Instagram Entender A real importância Da gente estar participando Junto com o poder público Porque se O profissional Da área da reciclagem Junto com a população E o poder público Trabalhar em conjunto Realmente As coisas Vão sair Mais fácil Só que Compete a nós Nos dar a mão Fazer mais live Como essa Encaminhar Para as pessoas Que a gente conhece Sabe Encaminhar Para a prefeitura Da sua localidade Porque isso Vai fazer Com que eles Comecem a enxergar Essa área Que ela é muito importante Quanto mais limpa A sociedade É Mais limpa O município É Menos doença Também E menos gasto Público Também Com remédio Medicamento Então Você consegue Enxergar A real importância Que o profissional Da área da reciclagem Tem Você E do outro lado Da tela Como que você Enxerga O profissional Da reciclagem Na seu município No seu bairro Eles estão fazendo Um trabalho Excelente De suma importância Para todos nós Sim São digno de nota Por isso que eu E o Lando Voltamos a pedir Encaminhem isso Para as autoridades Competentes Do seu município Comece a tomar Ciência Que você É um agente Transformador Você pode Como todo mundo pode Mesmo Lando É Dessa forma mesmo Eu acho assim Eu queria aproveitar Aqui e dar um abraço Para meu amigo Sandro O blog do Sandro De Aracatu Uma pessoa Abençoada Ele estava Participando Acho que acabou de sair Mas é uma pessoa Que sempre eu converso Com ele Sempre ele dá Aquele apoio Ele mora na cidade De Aracatu Aqui na Bahia Ele tem um blog Então é assim Essa questão Do Da divulgação Importante Porque eu vejo assim Quando você Quando você Tem uma Uma preocupação Com a coisa Você precisa Juntar mais Mais pessoas Que tem essa Começa a ter Essa mesma preocupação Principalmente Que nem você falou aí O poder público É quem tem mais força De enxergar Essa ação Enxergar essa ação Ter pessoas Que Que tem a A preocupação Também Junto com quem Está na luta Ali Com quem Está fazendo Trabalho De reciclagem E a gente Percebe Que Não só No meu município Mas outros municípios Tem outros catadores Também Nos outros municípios Tem os catadores Tem catadores Próximos Municípios Vizinhos Que fazem esse trabalho Mas é semelhante A mesma situação Você tem uma prensa Hoje eu tenho uma prensa Mas eu agora estou com dificuldade Porque eu estou saindo do galpão Não estou tendo energia Para mim Trabalhar com a prensa Eu vou ter que Arrumar um tempo Juntar um material E tentar vender ele Sem prensar Até eu conseguir ligar o padrão Porque Devido a Para fazer um padrão Hoje De trifase Que eu já tenho aqui Na minha casa Um espaço Estou até montando Estou armengando Coisa Fazendo de De própria reciclar Dos forros Que eu recico Eu estou fechando Com forro Com madeirite Então é assim É você vai Batalhando Dessa forma E preocupando Porque Hoje você tem filho Eu tenho quatro filhos Então Meu filho está vendo O que eu estou fazendo Então Eles também Eles vão ter que ter Essa preocupação Lá na frente Porque O meio ambiente Ele precisa Dessa preocupação Precisa desse cuidado De todos E onde está O cuidado maior O olhar melhor Da onde vem Onde tem os poderes Onde vem recursos Para fazer Para ajudar Nessa questão É o poder público Os poderes públicos Não na esfera Esfera municipal Esfera estadual E também Esfera federal Quem sabe Que tem essa Então É preciso Sim Porque muitas vezes Essa live É muito importante Para a gente Poder estar Levando essa informação Falando Da dificuldade Sabe que Na reciclar Se você tem material Você tem um recurso Se você tem um recurso Você está Aquele material Que ia ser enterrado Ou queimado Você gerou uma renda Eu falo Que eu tirei Teve um ano Que eu tirei Quarenta e poucas Toneladas Não chegou o ano todo Foi a meia do ano Eu calculei Quarenta e poucas Toneladas Então eu calculei Aqui Ele já pensou Esse recurso Não entrava Em canto nenhum Na cidade Era um dinheiro Que não existia Ele não existia Ele não contabilizou Nem comércio Não contabilizou Nem no mercado Não contabilizou Nem nada Não tem um dinheiro novo Que está entrando Essa questão Que a gente tem que trabalhar Essa sustentabilidade E buscar Que essa sustentabilidade Não pare Que ela gere mais Que ela pode gerar emprego Que ela pode gerar alternativa De Mais preocupação ambiental Que mais empresa Vamos pôr As empresas Local Eu penso assim Se as empresas Local Tivesse Vamos pôr Tirasse Meio por cento Do A empresa Que licita Obra Licita coisa No município Tirasse Meio por cento Entrasse em contato E fazesse uma parceria Com o reciclador A gente vai repassar Isso aqui Por você estar cuidando Do meio ambiente A gente vai fazer Um repasse por aqui Meio por cento Do lucro Então Tem como O problema é o seguinte Que muitas vezes Eu vejo Que Essa questão Só pensa Eu tenho que ganhar mais Eu tenho que ter mais lucro E não preocupa Com quem está lá Com dificuldade Quem sabe que é Tem dificuldade Quem não pode dizer Que não tem dificuldade Que tem Que quem faz Só quem faz isso Sabe Certo Então Essa raiva é muito importante Para que a gente possa Estar passando Para a população em geral Para o mundo Realmente Quem preocupa Com o meio ambiente Orlando Você falou Eu gostaria Que você Mostrasse a importância Por quê? Porque as vezes A pessoa chega assim E fala desse jeito Ai, sabe o que é Lando? Sabe o que é Anderson? As vezes As coisas que não é No meu bairro É difícil Na minha cidade É difícil Mas o que acontece Se a pessoa Não mudar a mentalidade Dela e a maneira Dela agir Ela consegue Primeira coisa Como você falou Você é pai De quatro crianças Como que você consegue Mostrar para as crianças A real importância disso Porque nós pais Temos que mostrar Para os outros pais Também A real importância De começar em casa Você pode trazer isso Para as pessoas Qual que é a importância De começar dentro de casa Com a nossa esposa Com o nosso filho Por quê? Quando a gente muda A nossa casa A concepção Das pessoas Que estão em casa Em relação a reciclar Reduzir Reutilizar Ter a consciência ambiental Isso muda lá fora Como você Como pai De quatro crianças Pode falar Para os pais Que estão nos assistindo Aqui nessa live Como ele pode lidar Com as crianças Dentro de casa Para a criança Também ter essa mentalidade Porque tudo começa Dentro de casa Você pode falar isso Para as pessoas? Antes eu falo Assim Uma experiência Que a gente tem aqui Que a gente tem Criança pequena E você vê Exemplo De a criança Às vezes alguma Pessoa passa Joga o material Aí fala assim Não joga esse material Não Deixa no canto Que o pai pega O pai recicla Então Ele já tem Essa questão Eles me ajudam Eu tenho vídeo Separando material Separando garrafa Separando Então Ele já sabe Quando eles Querem fazer um trabalho Assim Ou fazer o trabalho De preocupação ambiental Ele já sabe Qual é o tipo Material Como fazer E que nem você falou Começa em casa Porque tudo Que os pais Fazem em casa Os filhos Vão levar Para a vida toda Porque criou Juntos fazendo E é um papel Que você tem que fazer Que não é difícil Separar o material Botar na sacolinha No canto A garrafa Não fede Não bota no cantinho De todo tipo Material De praça Garrafa É tão fácil Separar Mas A questão Da Do De Nós Nós Tem algo certo De chegar Botar no cesto Que tem tudo dentro Num saco Com tudo dentro E descartar Mas é uma coisa Simples de você fazer Eu vejo Exemplo aqui Em Mirantes Teve pessoas Que relatou Para mim Que Quando eu Tenho um cesto Lá na cidade Que eu botei Fazia dois anos Até bagunçado Que eu não conseguia Arrumar mais A pessoa Relatou para mim Que ela botava o lixo Três vezes na rua Caramba Quando eu não Tinha um cesto Reciclagem E depois Que eu botei Ela só bota Uma vez Ou mais Duas vezes Por quê? Porque diminuía A quantidade De material Que o mais Que ela colocava Na rua Era reciclável Não era um lixo doméstico Então Quando ela botava Três Até três vezes Que o caminhão Passava Ela reduziu De botar Uma vez Ou duas Então Se você começar A fazer assim Você vai começar A reduzir Esse material Que vai Para o aterro Você falou Uma coisa Muito interessante Quando a pessoa Começa a observar E separar Adequadamente PET PAD Lata Alumínio Seja o que for Material orgânico Até mesmo Material orgânico Se ela conseguir Colocar numa Composteira Reaproveitar Os resíduos Que nós Vamos Ser menos Sendo menos Olha a quantidade De coisa De benefício Que nós vamos ter Primeiro Vamos ter mais tempo E mais qualidade De vida Porque com mais Tempo livre E mais qualidade De vida Nós vamos conseguir Dar mais atenção Para a nossa família Tudo começa Com o simples ato De separar O lixo Porque ela custaia Três vezes por dia Agora ela está Uma vez por dia Colocar lá fora Quando a gente Começa a observar Que quando a gente Separa as coisas De forma ordem E organizada Nós temos mais tempo E mais qualidade De vida Tanto dentro de casa Quanto a partir Do portão Para fora Porque se a gente Separa Com certeza Para o coletor Tanto para o coletor De lixo Quanto para o profissional Da área da reciclagem Fica melhor A maneira De se Reaproveitar aquilo Então nós começamos A enxergar Que isso realmente É melhor O Sandro Colocou aqui O grande problema De sociedade Hoje é querer Terceirizar As suas obrigações Com certeza Por que O Sandro O Sandro colocou Fácil trabalhar Sozinho Gente Gente Se nós for pensar Nesse lado Cuidar do meio ambiente Hoje eu vejo Muitas vezes Não todas as pessoas Mas a gente vê No mundo geral Parece que o catador De reciclagem É uma pessoa Sem valor É uma pessoa Mal vista É uma pessoa Assim que eu percebo O que você sente Por dentro de você Quando você faz Algo Que você está Preocupado com aquilo Essa questão Às vezes tem até Preconceito As pessoas Não têm a visão O ato De É o catador É o reciclador Muitas pessoas Às vezes falam É o lixeiro O lixeiro É para pegar o material Então é assim Mesmo com todas Essas circunstâncias Que tem E empatia Sabe por que, Lando? Vou te falar uma coisa As pessoas hoje Elas olham Para uma pessoa Que está colocando Literalmente A mão no lixo Ou a mão na terra Seja o que for Com um olhar assim Aquela pessoa É desse jeito Não tem qualificação Aquela pessoa Fez alguma coisa errada Para estar ali Ela já tem um preconceito Um pré-julgamento Sem saber a real Situação da pessoa Mas muitas pessoas Não sabem De fato Que aquele profissional Que está ali Muitas das vezes Quando ele trabalha Honestamente Dignamente Ele recebe Muito mais Que pessoas Que estão dentro De um escritório Com certeza Por que? Sandro falou Uma coisa importante Aí Tem desconto De FGTS Imposto de renda Do Vale do transporte Disso Disso Daquilo E a pessoa Que está trabalhando Com reciclagem A quantidade Não Vamos separar as coisas A quantidade De horas Que ela está ali Pegando a reciclagem É uma coisa Mas a quantidade De horas Que ela está Trabalhando em si Para fazer aquilo Girar renda É outra Mas se ela somar Essa quantidade De horas Muitas das vezes Dá menos tempo Que a pessoa Trabalha em uma fábrica Então a pessoa Tem que começar A enxergar O tempo Que a pessoa Utiliza ali E quanto Ela recebe A pessoa Tem uma falsa Impressão Que a pessoa Que está ali O profissional Da área da reciclagem Ele recebe pouco Não é bem assim Tudo vai Do planejamento Financeiro Que ele tem Em cima Daquele dinheiro Mas em outro lado Em outra partida A pessoa Que está vendo Aquele profissional Ali Ela tem que mudar A mentalidade dela A programação Mental dela O mindset Dela Para enxergar A grande importância Que o profissional Que está ali Ele tem que ter Eu vou contar Uma situação Que eu passei Para você Linda Eu achei linda Uma vez Eu estava aqui No município De São José dos Campos Onde eu moro Pegando reciclagem Acabando reciclagem Na rua O morador Viu Não vou citar nome Eu tenho amizade Com ele até hoje Perto aqui Da minha casa Ele chegou E falou assim Anderson Aceita um café? Obrigado Sandro Obrigado Estamos à disposição Também O que que acontece Ele Eu falei Ele me deu um café Eu achei que esse é café preto Não Ele me deu um café Quentinho Maravilhoso Pão com fatia De presunto E queijo E me deu um valor Em dinheiro Na época E ainda falou assim Para mim Parabéns Por ter visto prestado Você começa a enxergar Que algumas pessoas Já estão tendo consciência Do que Da real importância Do profissional Da área da reciclagem Não sei se na sua região Já aconteceu uma coisa Nesse sentido Se alguém te elogiou Se alguém te parabenizou Se você tem uma experiência Se você puder contar Aqui pra gente Eu fico grato Bom, Sandro Tem assim Na minha cidade Tem Porque todo mundo me conhece Eu nasci E todo mundo sabe Da dedicação Tudo que eu faço É com dedicação A gente A gente nunca pode botar Os imprevistos Com obstáculos Você tem que botar Com um Desafio Um objetivo De vencer Então Na minha cidade Na hora que eu fico assim Tem hora que eu até paro Uma pessoa chama O Lando Vem pegar um material Aqui Tem aqui Eu separei Pra tu E aí Ele chega com Latrinha de alumínio É difícil Hoje é raridade Uma pessoa fazer isso No mundo de hoje São pessoas Que realmente entendem Ele falou assim Esse saco de alumínio Aqui eu vou doar pra tu Tu leva esse material E o alumínio Eu vou e falo É quanto que é Porque a vez Eu tenho vontade De estar comprando Pra ajudar Mas você O seu foco É a questão Do plástico Você é um comerciante Só de alumínio Porque se você for juntar Todos os comerciantes Que compram alumínio Fazer o mesmo papel Pegar seu alumínio Incentivar-se A juntar o prazo Levasse pra pessoa Que faz esse trabalho De prensar De fazer o trabalho Que eu faço Nós teríamos Um planeta mais limpo Porque você vê Toda cidade Todo canto O foco Do comércio É o alumínio É o pobre É isso e aquilo Então Se todas essas pessoas Fazessem Ó gente Eu tô comprando esse material Mas você junta esse material aí E tem uma pessoa E um amigo Que ele coleta esse material Ou seja As juntas Que a gente vai estar orientando Pra passar pra ele Então nós tínhamos Um planeta mais limpo Por quê? Por que o alumínio? Porque o alumínio Ele dá mais lucro Ele dá mais dinheiro Certo E aí teve Tem pessoas Que na minha cidade Que eu não vou nem citar não Mas as pessoas que moram Assim no coração da gente Não são um ou dois Ele falou assim Eu vou te dar aqui Eu vou Aqui tá o material E aqui tá essas latinhas Eu fiquei assim também Fiquei até parado Não, esse daqui é seu Eu tô doando A latinha do seu Dois sacos Para falar um negócio Pra você Edneia Maria Edneia Maria Ela te elogiou Parabéns Lando Seu trabalho é top Lando Obrigado A gente começa a enxergar O quão importante É o trabalho Do gente Por quê? Edneia Maria Aqui ela falou Parabéns Lando Seu trabalho é top Lando Quando você recebe Um elogio Seja Ou um incentivo Ou uma pessoa Reconhece o seu trabalho Como que você Enxerga isso? Como que você Sente Eu sinto Como se fosse Abraçado É como se fosse Abraçado Por o Aquele Sabe aquele abraço Que você Quando a pessoa Elogia Quando a pessoa Fala assim Moça Isso é Isso é um trabalho Muito bom pra gente Aquilo é como se você Como se você Desse um abraço Na pessoa Então você Vê aquilo Com a luz Com um incentivo No outro dia Você amanhece Com mais força De ir além Daquilo que você quer Porque O parabéns O obrigado A gentileza Da pessoa Ter esse gesto De parabenizar E agradecer Pelo trabalho Que faz Isso é muito importante É pro mundo todo Quando você Maltrata Ou você é uma pessoa Você também Seja Essa questão Mas Essa questão Do elogio De Ou eu Que eu puder Te ajudar Ou ajudar Isso é muito importante É gratificante Pra gente Porque você Ganha força É como se você Pegasse asas Para voar Isso é muito importante Obrigado 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 a todos Bia Tá ali também Obrigado a todos Que estão assistindo A live Pessoal que está A live Só temos a agradecer Uma gentileza Para os senhores Que vocês possam Compartilhar Com no mínimo Cinco pessoas Sabe Pegar o Que está aqui embaixo Compartilhar Não é mesmo Lando A importância De compartilhar Sabe Dar uma curtida Comentar Fazer uma pergunta Que o Lando Possa responder Para os senhores Que a live É interativa Os senhores também Têm direito De participar Estamos aqui Para aprender Para trocar Experiência Porque também Nós sabemos tudo Se tiver uma informação Que nós não sabemos Pode passar Que a gente vai Tentar buscar Fazer uma pergunta Não é mesmo Lando? É Mas essa questão Da pessoa interagir Na live É muito importante Porque Talvez tem muita dúvida Porque As pessoas Elas Elas têm uma preocupação De muitas coisas Tem muitas pessoas Que têm vontade De fazer algo Mas fica assim Sem querer Expor Ou falar Ou fulano Pergunta sobre isso Às vezes tem até uma informação Que venha nos ajudar Para dar para a gente Uma sugestão Uma sugestão Em qualquer situação Principalmente nessa área Da reciclagem É muito importante As pessoas interagirem Compartilhar Fazer todo o processo Para que a mídia Você Isso que a gente faz aqui A live É muito importante Porque não só Uma ou duas pessoas Que vê Quando você compartilha Várias pessoas Vão ter acesso E vai ver O que foi pronunciado O que foi Falado Em questão Do objetivo Que a gente está Que não é De hoje Que a gente Vem nessa batalha Eu queria agradecer Pela sua Era a sua dedicação Pelo seu carinho Por o que você faz Eu vejo Eu acompanho O seu trabalho direto Isso é muito importante No mundo As pessoas pensam Que nós estamos distantes Do outro Não Nós estamos praticamente Próximos do outro Hoje a rede social Ela faz com que A gente está conectado Um com o outro Uns com os outros Então isso é muito importante Essa questão Da rede social Divulgar De falar De compartilhar Muita gente Às vezes Ah, uma live É muito grande Para me assistir Gente, se nós não tivermos Uma paz Um tempo Ou uma preocupação De ver uma live De assistir um vídeo De uma live Pelo começo Porque muita gente Que vê Às vezes só dá uma olhada Ali Não é uma coisa E tem muita gente Que vê também Tem vontade de assistir De ver E compartilhar E ajudar Isso é muito importante Vou pedir para vocês Tirarem um print Também Me marcar Quando vocês fazem isso As pessoas começam A ver também De outra forma Tirem um print Marquem a gente Façam o comentário Encamiem para aquela pessoa Que você sabe Que está precisando Escutar essa mensagem Porque a sua dúvida A sua sugestão Pode ser de outra pessoa Porque às vezes A pessoa pode perguntar Assim Tá, Lando Mas por onde eu começo? Não sei nem por onde começar Quero fazer Mas não sei nem por onde começar Às vezes a pessoa Tem essa dúvida Mas por onde eu começo? Como é que eu começo A fazer isso? E a pessoa Às vezes Ah, Thaís Nossa amiga Faz a pergunta Nossa amiga Lili Entrou aí agora Ah, é Aqui? Lili É aqui na minha cidade Mirante aqui Que legal Parabéns Seja bem-vinda Se quiser participar Fazer o Ela é da área Ela é da área Do meio ambiente também Legal Parabéns Porque Lando Se a gente trabalhar Junto Em conjunto E em conjunto Nós vamos conseguir Mudar a realidade Da nossa localidade Porque às vezes A pessoa fala assim Lando Eu quero mudar o Brasil Calma Vamos mudar a rua Da sua casa Vamos mudar a sua casa A rua da sua casa O seu bairro Aí você já tá mudando o Brasil Confere Concordo Porque eu vejo assim Porque a nossa cidade hoje Ela é uma cidade pequena Mas toda cidade de hoje Que é grande Uma capital Qualquer cidade grande Ela começou pequenininha E futuramente Essa cidade nossa Ela vai ficar grande Então Essa preocupação ambiental Nós temos que já implantar Desde agora Pra quando chegar As futuras As futuras gerações Ela já ter um cuidado ambiental Bem mais Do que Do que Dez ou vinte Ou tinta anos atrás Né Então Essa que é a preocupação O agora Porque o nosso planeta Não é só na minha cidade Cidade pequena Que não O nosso planeta Tá pedindo socorro E muitas vezes A gente tá aí De baixo cruzado E a gente tem que meter A mão na massa Independente De quem vê De quem De quem tá achando Que é bonito Que é bom Nós temos que fazer Nós sabemos que Esse material que tá provocando O dano ambiental São nós que somos Nós que jogamos Nós que descartamos Nós que não colocamos No canto Que inadequado Que vai pros rios Vai pro mar Nós sabemos que o mar Hoje tá entrando Uma tonelada De praxe Por dia No mar Em 2050 Nós vamos ter Mais praxe No mar Do que peixe Então nós temos Que preocupar Eu tenho que preocupar Com o migrante Tem Mas se eu Preocupo Com o migrante Eu já tô Preocupando Com o mundo Todo Lando Lando Meu lado Meu lado humano Eu sou Eu sou uma pessoa Muito preocupado Com essa questão Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Extrovertida Eu sou uma pessoa Que comunica Com todo mundo E Deus E Deus Sempre tá comigo Deles Pra que enxergue Isso Como uma preocupação De todos O que a gente faz A gente faz A gente tá no dia a dia Você tá na luta Então eu quero agradecer Muito A sua O seu trabalho Que você faz De coração Você sabe que a gente Conhece já há algum tempo É um abraço Pra Binho Reciclagem Da cidade de Rio de Janeiro É o nosso amigo Reginaldo Ajuda aí Eu também Da cidade Jacareí Jacareí Um grande abraço Pra ele Que eu não vi ele Aqui na live hoje Mas eu queria Que Deus abençoe Dê muita saúde E vamos fazer O nosso trabalho Vamos fazer O que o nosso planeta Aparece mais pessoas Pra preocupar E nos ajudar Nessa caminhada Que é uma guerra Que não tem fim Cuidar do meio ambiente É uma guerra Que não tem fim E nós temos que encarar Ela que as armas Nós temos É força Dedicação E boa vontade De fazer esse trabalho E juntar mais pessoas Pra nos dar a mão E caminhar junto Pra nós ter um planeta Mais livre e sustentável Tanto na área de reciclagem Como na área de reflorestamento Amém Saudações a todos E que Deus abençoe A cada um E uma boa noite Agradecer a todos Os participantes aí Da live Que Deus cuide de cada um E nos ajude Tamo junto Amém Lando Eu agradeço De coração Por ter participado Vou deixar a live salva Marcado Tudo certinho Bonitinho Pra poder compartilhar Tá bom meu querido Fica com Deus Se cuida Tenha uma excelente noite Que Deus abençoe você E sua família Que a nossa jornada Rumo ao sucesso Para que conscientizar as pessoas Na questão ambiental Tenha êxito Êxito Para que as pessoas Possam enxergar de fato A real importância Disso tudo Meu querido Fica com Deus Se cuidem Amém 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 Um abraço Para ele aí Um abraço